Fala rapaziada, aqui o Aniquilador trazendo mais um videozinho, dessa vez um desafio. Marcondes, que é o TZ, o famoso TZ como todo mundo conhece, desafiou 3 caras aqui, Hulk, Guga e HV. Vamos ver como é que ele sai, se apresenta aí Clay. Fala aí Guga, que é o HV, fala aí o dono da conta que tá presente aí, que é o Ruben, e aí Ruben, e aí Guga, o que é que tu acha que vai sair desse 1 vs 3 aí, cara? Ah, eu acho que vai dar merda esse aqui. O Cleito tem, o Cleito tem que ser bom nadar, vamos ver aí como é que ele vai sair. Nossa, tem mais cabeça. Nossa. Eita porra. Pistola, hein. Nossa senhora, hein. Não vale não. Essa é a C-TEC, eu tenho ela, mas... Eu não vou falar muito não, que é pra não, a galera não perder a concentração aí. Nossa, velho, que bala porra. Fnifer é do mal, velho. Porra. Meu Deus do céu. Nossa, bicho. O Cleito vai dar pega. O Cleito é fudido mesmo. Vai ser fudido mesmo. Ela vai perder, velho. Ó galera, pra quem não sabe aí, o Cleito foi, é... Ele é do combate armas, né. Aí ele tá migrando pro crossfire, já tem até um tempo que ele tá jogando no crossfire. Mas a especialidade mesmo, né Cleito, é combate armas, né. Também. Nossa, já pegou o Nakarambit aí, velho. Já pegou o Nakarambit aí, velho. Caramba. Caramba. Tá dando um pouco de lag aí, rapaziada, mas é por causa que eu tô tentando gravar em full, cara. Na melhor qualidade possível. Nossa, bicho. Nossa, caralho, bicho. Tá brincando, velho. Botar pra base. Nossa, que barulho. Fecha, mano. Não sei só. Foda. Vai, começar a jogar, então. Ah, não, filho. Ah, não, não. Pô, precisa não, pô. Volta aqui pra mim. Nossa, bicho. Como que o Cleito consegue dar essas balas sem mira aí, velho, porra. Meu sonho. Vou treinar. Ele fala como se fosse fácil, tá ligado? Pra humilhar mesmo. Nossa. Nossa. Não deixa ele empatar, não. Deixa ele ganhar, não. Boa. 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 Nossa. Fudeu. Boa logo. Boa. 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 Que eu vou brincar também Que diabo de arma é essa, Clay? Ah, é 98, vai tá com a granada no pé desse bicho, o aldito aí, ó Vem na faca, vem na faca Vem na faca, vem na faca Nossa velha, que bala Vem na faca 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 Não me tem ela não, é na fata Eu to plano aqui Vai gravar meus quES Errado Nada, ta de boa, ta sua E aí Puta, ele agachou, véi. Nossa. Porra, véi. Nossa, véi. Que bala, maluco. Caramba. Vamos telar aqui o mago aqui. Nossa, passou a barret. Tá até brilhando. E se quer, telou não, porra. E aí começa a ficar com mago. Parece que começa a barret. Nossa, véi. Você viu? Que bala foi essa aí, maluco. Você viu, véi? Que bala foi essa aí. Que bala foi essa aí. Que bala foi essa aí. Dura foi essa aí. Já não, bicho. Só os dois do maristão vai ficar negativo mesmo. Pera. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto